Hoje eu tô anunciando O amor que eu dei Nas descrições botei os planos Dou parcela nem dor de vezes Quero alguém que me ame Que por favor não me engane Quero só um lance Tem que ser pra vida toda Aquele amor que me deixa louca Tem que ser Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero no Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração Eu quero no Tchau Vamos Hoje eu tô anunciando O amor que eu dei pra ele Ele não me amou Ele não me amou O meu coração Ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Ele não me amou Eu quero um novo amor 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 Eu quero um novo amor